E aí galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Hoje é mais um gamezinho de terror aqui no canal E o jogo chama Open Door Pelo que eu vi, tem legenda em português, cara Vamos dar uma olhada aqui, ó Pelo amor de Deus, que delícia, velho É apenas a demo, tá? O jogo completo sai em novembro, se eu não me engano Fala que a gente tá num lugar abandonado Que teve experiências científicas E vai acontecer coisa ruim Vamos ter que resolver puzzle Mas não fala porque que a gente tá nesse lugar Se a gente foi sequestrado e deixado lá Ah, não sei, a gente acordou nesse lugar abandonado, beleza? Bora começar então o jogo Open Door Ó, tem um bilhetinho aqui, hein Estou a escrever isso para aqueles que se encontram na mesma situação que eu Depois daquela coisa ter me perseguido até aqui Escondi-me nessa sala Tive de encontrar uma forma de escapar Parece que conseguia ouvir ruídos Deixaram cair outro tipo no outro dia Que tipo? Não sei Trancaram-no na sala ao lado Se estás a ler isso Não cometas o meu erro Corra e esconda-se Saiam daqui O meu plano é encontrar a chave para a porta principal Não seja apanhado Então beleza O cara que tava aqui antes de mim com certeza deve ter morrido, né? Mas vamos lá Encontrar uma forma de escapar Tô ouvindo um barulho aqui, hein? O que que é isso? Parece um bicho comendo alguma coisa, não parece? Tá, não dá pra abrir essa porta Eu não sei nem porque que eu gostaria de abri-la, né? Mas tudo bem Eu vim da onde mesmo? Eu vim daqui? Acho que eu vim dali Meu irmão não tem nenhuma lanterninha, não? Ajuda, ajuda Socorro Com certeza a pessoa que tava aqui já foi embora também Tá, tá tudo trancado Fica aí, tá, criatura? Fica aí que eu não quero assunto com você, não Meu irmão do céu Que jogo escuro Ó Aqui é a sala onde tava a criatura, não é não? Nossa, velho É uma perna É um pedaço de uma perna A criatura tava comendo um ser humano, mano Pelo amor de Deus Deram-me este pedaço de papel E disseram-me Para escrever tudo o que eu quisesse Isso é algum tipo de teste? Porque devo escrever os meus pensamentos Deixem-me sair, seus bastardos Tá, então pelo jeito eu devia ter muita experiência aqui Pegaram um monte de humano E foram trancando nas salas Pra fazer as experiências, né? O que que é isso? O cigarrinho? Tá, tá trancado aqui também Vamos pra cá Trancado Ó, parece que tem uma espécie de código aqui, hein? Abriu? Não, não abriu a porta não Porta B Nossa, cara, que escuro, velho Eita, meu irmão Ih, ih É a criatura que tava comendo lá, mano O cara na cela Você tá doido? Essa frase não ficou boa, mas tudo bem Fecha Pra que, jogo? Pra que, jogo? Pra que? Ó, mais um bilhete Instrução de como ligar a energia Devido ao interruptor defeituoso Agora temos que ligar a energia de reserva Ahn Tá, tem um, tá apagado Três também E tem umas setas ali embaixo, ó Eu vou tirar uma foto disso daqui Porque com certeza eu devo precisar pra algum momento Beleza, fotinho tirada Aperta o botão esquerdo do rato pra levantar Ah, dá pra tirar as caixas Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Joga a caixa pra lá Opa, uma chavinha Chave de armazenamento de combustível Beleza Isso daqui eu vi, né? Não, aqui é outro bilhete Bem agora estamos a ficar sem comida É porque o velho Jim não se ocupou das coisas mais importantes Será que a sua memória desapareceu por completo? Estou tão cansado de me sentar e esperar Ontem ouvi gritos daquela sala da prisão Aqueles tipos estão a torturá-los mal Não gostaria de estar no lugar deles Tenho que acabar de preencher o diário de bordo Bom, o cara que trabalhava aqui com certeza é contra a tortura que estava acontecendo, né meus amigos? Opa, acho que a chave era dessa porta, hein? Fez um barulhinho Encontrar uma válvula Ah, beleza Mensagem para aqueles que querem desperdiçar outro barril A velha válvula está partida Encomendei uma nova a partir de uma instalação próxima Espero que não fiquemos sem combustível antes disso Se não for suficiente, então terei que aquecer a fornalha com pneus Preciso De me lembrar de colocar na caixa vermelha Quando Dá entrega Só que uma frase ficou meio estranha, não entendi não Tem mais um bilhete aqui, ó Preciso de me transferir para o centro de investigação o mais depressa possível Pelo menos não tem problemas com comida e água E os cadáveres silenciosos São muito mais fáceis de trabalhar Aqui há todos esses ruídos Cadáveres arder Mesmo nos meus sonhos consigo ouvir como eles gritam Então deve ter algum lugar aqui que os caras queimam os corpos, tá ligado? De quem sofreu experiência e não deu certo, talvez Pode ser Eu vim da onde mesmo? É, eu vim daqui Então vamos dar mais uma olhada pra cá Não tem nada Aqui também não Então beleza Vamos lá pra onde o bicho tava Aquela criatura estranha Ah não, velho Não, 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 não Pelo amor de Deus, criatura Não aparece aqui não, tá? Sala de alimentação de reserva Fechei essa sala de modo a não desperdiçar energia E desenergizei a porta da sala do gerador Nunca adivinharão o que usei como código da porta Ainda bem que a nossa eletricidade é instável Lâmpada 1, 2 e 3 Será que o código tá na lâmpada? Tá, aqui é a lâmpada 3 Aqui é a 1 E aqui é a 2 Vocês viram que ela piscou 4 vezes? Essa daqui piscou uma só E essa daqui não piscou? Peraí Não, peraí Piscou duas Piscou duas Então seria 1 4 E 2 Oh Rapaz Nós tá pró, velho Restaurar o poder Devido a uma avaria recente Use com cuidado Sem ela o nosso setor será desenergizado Só por precaução Escondi a chave sobre essa lente da porta na dispensa Está embaixo da caixa Ah, foi a chave que nós achamos, né? Então tá bom Ó, tem uma Uma chave de luz aqui E uma aqui Acho que é aquela foto que eu tirei ali, ó Tem que mexer a vermelha Tem uma vermelha e uma preta Eu vou acreditar que essa daqui é preta, tá? Ó Pra baixo Pra cima Aí mexe essa Aí essa de novo E essa, é isso? Ah, mano A criatura tá aqui, velho Não, mano Não, 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 não Sumiu, graças a Deus Ó, achei a válvula, hein? Cadê a válvula? Não cai não, pelo amor de Deus Não cai porque o jogo é tão escuro Que eu não vou nem conseguir ver direito Pera Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui? Cês não tem noção de como se jogou escuro Com certeza, editor Opa Não tinha essa parede aqui não, hein? Ué Essa criatura tem poder de mexer no espaço? Ai, caralho Nossa, mano Vai te catar, velho Agora a parede sumiu Não, cadê? 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 Tá aqui, tá aqui, tá aqui Gente, eu não tô vendo nada, mano Onde que era pra colocar a válvula? Aqui? É, eu acho que era aqui mesmo Nossa, a única reclamação desse jogo por enquanto É a falta de uma lanterna Seria muito bem-vinda, viu? Isso que eu coloquei a luminosidade no máximo Não tem nada aqui? Tá, aparentemente eu conseguiria pegar esse barril Porque formou um circulozinho aqui Mas não tá dando, não Talvez não seja a hora ainda Aqui eu já li Tem uma sala aqui que eu não entrei Essa sala dos armários Tá, aqui não tá funcionando Interruptor principal Atenção A energia para o interruptor vai diretamente do gerador A partir de baixo Se alguém acidentalmente derrubar o gerador Não se surpreenda que ele tenha ficado trancado Nessas malditas catacumbas Eu avisei-vos Nossa, mano O que que tá acontecendo aqui, velho? Eu acho que são os caras da cela lá, ó Pelo amor de Deus Osso humano Aqui não tem nada, graças a Deus Aqui não dá pra abrir Aqui não tem nada Nossa Imagina se abrir um armário e tem um bagulho desse? Você é louco Mais um bilhete As portas da sala do gerador fecharam-se subitamente Por isso espero que essa coisa não me traga aqui Não é porque estamos a queimá-las todas Pois não? Ou será por causa de toda aquela pesquisa esquisita? O velho Jim queimou-se ontem Eu tentei impedi-lo Mas ele estava a dizer coisas estranhas Sobre ouvir vozes e não ser capaz de suportar tudo Por que é que eu me envolvi em tudo isso? Então o tal do Jim que a gente já viu em outro bilhete Deve ser um dos cientistas que fazia isso daí, né? As experiências E ele não aguentou e se queimou Se jogou no fogo E o cara que está escrevendo isso daqui Está se questionando por que ele se envolveu nisso Tá bom, vamos descer Ai Caralho, veio Maluco, cara Nossa senhora Que susto, cara Ó, aqui parece ser a sala do gerador, hein? Ó lá, gerador de arranque Estamos quase sem combustível E a maldita válvula ainda não chegou Aqui está a chave para o armazém de pneus Use dois pneus de cada vez que acender o fogão Se tivéssemos outro barril Teríamos definitivamente o suficiente E não se esqueça de colocar de volta Tá, chave do armário de pneus Então beleza, temos três barris aqui Provavelmente faltam mais três E aí a gente consegue ligar o gerador Vamos nessa Se aquela desgraça daquela criatura Não aparecer para me assustar de novo, né? Ah, é aquele barril Vermelho Ó, aqui é o armazém de pneu Contagem de pneus para Contagem de pneus gastos Ô louco Olha na quinta-feira Foi espancado por desperdiçar pneus Meu Deus Ó, aparentemente tem um barril aqui, hein? Aqui é um dos... Ué? Ué? Aqui estava aberto Essa criatura mexe com o tempo e o espaço, hein? Vamos dar a volta Que não dá balão nela, não engana É, rapaz Pega o barril Não passa na porta, velho Passou Mano, o jogo é bem interessante, hein? Sempre que envolve pesquisa com um humano Experiência Está ruim, né? A experiência se revolta e mata todo mundo Tá, falta mais dois Esse aqui não está bom, não, né? Não, está vazio Vamos lá Eu lembro que eu tinha visto um naquele armazém Que acho que era aqui, ó É isso mesmo Licença Estourou a lâmpada Não quero nem ver se a criatura está atrás de mim Corre Vai na velocidade da luz Aí Falta só mais um, galera Enquanto estou procurando outro barril Aproveita para deixar aquele like Se inscreve no canal Se puder, compartilha o vídeo Nosso canal está crescendo legal Graças a vocês Muito obrigado sempre pelo apoio que vocês dão aqui, tá? Ah, esse barril está vazio Não era aqui que tinha um barril? É aqui mesmo Cara, essa cabeça aqui, não Com capacete É assustadora Não sei que Que pessoa doente faria isso Aí Vamos ligar Caraca É aqui que os caras queimam os corpinhos Agora que eu vi que tudo que vira Eu não tinha reparado Foi aí que o Dr. Jim É... Se queimou, então Nossa, velho Meu Deus do céu Extinguir o fogo Acabei de acender Acendi pra quê, então? Ah, pra pegar a chave da porta principal Obviamente, né? Como parar o queimador? Virar a válvula solitária Depois avançar para a direita Virar apenas o da direita E passar para o próximo Peraí, peraí, peraí Solitária seria essa? Daí avança para a direita E vira apenas o da direita Aí seria essa E aí você passa para o próximo? Mas como assim? Mas tem um monte aqui, gente Será que é sempre o da direita depois? Vamos testar Ah, era até que fácil O puzzle, né? Era até que tranquilo Eu só estou um pouco preocupado com esse barulho Que barulho é esse, caraca? Precisamos fugir pela porta principal Dá pra mexer nisso agora? Deu O que que fez? Eu não faço... Ih, meu... Meu Deus Meu Deus do céu Olha o sangue, velho A criatura está pra cá, galera Mano, que escuro Tá tudo trancado Ah, caralho Vamos seguir o sangue Ah, é aquela porta Que eu achei que isso daqui era um puzzle Não simplesmente um tijolo Solto Abre Nossa, mano Putz, a criatura fez uma parede aqui no fundo Não dá pra ir embora, velho Nossa Será que consigo dar um migué aí no canto? Não dá, o canto está fechado os dois Vamos lá, né? Nossa, que criatura estranha Eu sabia que ia vir, mano Mas mesmo assim Deu um leve Tinha um piscarzinho, sabe? Ó, obrigado por jogar Foi o fim da demo Achei bem interessante esse jogo Open Door Quando sair completo em novembro Provavelmente eu trago pra vocês Se vocês tiverem curtido, tá? Comenta aí se vocês querem o jogo completo depois É, tudo que liga essas paradas de experiência com humanos É, ser jogado num lugar abandonado Tendo que resolver puzzle E eu acho muito legal Acho que deixa o jogo de terror mais interessante, né? Eu, se eu fosse desenvolvedor Colocaria uma lanterninha só Tá, não custa nada ter uma lanterninha Porque o jogo é bem escuro Mas tá bom Espero que vocês tenham curtido, galera Esse foi o Open Door Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau